A Rock Brigade, que empresariava o Viper na época, me contactou novamente. Eu estava na faculdade, com a possibilidade de uma volta, porque aquele som do Teatro of Faith tinha sido um som que conquistou o público no exterior. Mas eu cheguei para a Rock Brigade e falei, eu tenho vontade de voltar, mas só se for a banda. E o André era todo maestro. E ele começou a soltar melodias e a gente falou, isso vai sair uma música. A música mais emblemática do Angra até hoje. A gente não imaginava que ia fazer tanto sucesso. O Angra já é o maior sucesso. E Angra do palco, Angra do Angra. Angra. O Angra. 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 Coisa do Angra! A banda, a união, a amizade, o desgaste ali, fez essa amizade ser colocada um pouco à prova. Eu acho que o grande erro foi quando a gente deixou de ser amigo. Era uma treta constante. O Rafael foi proibido de entrar no estúdio. O André encabecei na reunião dizendo que eu estava fora da banda. Eu fui começar a testar as vozes guia e não saía. Tipo, como assim, o cara que tem a voz, o cantor que todo mundo ama, não sei o quê, vai gravar o próximo disco e não saía. Ele comentou comigo que a banda já estava vendo um substituto para mim. Só se a gente fosse muito burro que a gente ia pensar em tirar o André Matos da banda. Eles voltaram atrás no momento em que eu me pronunciei. De que eu, então eu me retiro. Os quatro, tirando o André, estavam conectados. A gente conseguiu provar um esquema. Nunca foi provado. De que a gente estava sendo... Nunca foi provado. Roubado, subtraído, pirateado. Pelos nossos próprios empresários. Então falar que foi provado, então me mostra a prova, meu amigo. Não é o quanto você vende, o quanto você deixa de vender, se estão te roubando dinheiro ou não. É a confiança. É a confiança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto